...comunicação social para o qual trabalham e apenas uma questão a cada jornalista, está bem? Minha erótica será feita com tradução também para a língua grego e por isso também há alguns compassos de espera para também começarem as perguntas para Rui Patrício e para Jorge Jesus. Primeira pergunta para Rui Patrício. Muito bem, Tiago Abreca. A baliza do Sporting nesta princípio de temporada não tem sofrido muitos golos. Como é que esperam, enquanto vós de comando na parte mais roubada do terreno, como é que esperam aqui, na Grécia, frente ao Olimpiagos, manter essa receita de sucesso? Boa tarde a todos. Acho que já temos um bocadinho mais golos do que o que queríamos. Já temos três golos feridos no campeonato e não esperamos ter-se ferido. Para nós já é demais. Agora, este jogo está a ser um jogo difícil contra uma equipa que, por ela, a nível de frente de ataque, tem muito bons jogadores. Mas também sabemos o que é que temos de fazer para esperar e sabemos o que é que temos de nos focar e, como em todos os jogos, o nosso objetivo é não sofrer e marcar. E amanhã, sem dúvida que não sofrer é meio caminho andado para vencermos o jogo e isso, sem dúvida, é muito importante. E como o nosso objetivo é ganhar, parte daí não sofrer gols. O Patrício, agora, desde o Sporting, então, a destacar, de facto, a postura defensiva que a equipa tem tido, neste início de época, com cinco vitórias em cinco jogos do campeonato. Portanto, um registro absolutamente perfeito nas provas internas e, agora, exatamente, destacar, de facto, que, portanto, a equipa do Sporting não sofrer e, depois, também, criar perigo no plano ofensivo. Será essa, diz o Patrício, a receita para a equipa do Sporting vencer aqui o Olimpiagos em Atenas? O Patrício, que será, naturalmente, titular na polícia do Sporting, assim, tem sido nos últimos anos. E, assim, vai ser amanhã o capitão da equipa dos Reisões aqui destacar, de facto, o comportamento defensivo que a equipa tem tido nos últimos jogos e que terá de ter, diante da equipa do Olimpiagos, campeão grego, aliás, é petacampeão grego, sete vezes consecutivas, campeão nacional da Grécia. Uma equipa também com qualidades ofensivas, mas que vai colocar, naturalmente, muitas dificuldades à equipa do Sporting. E, portanto, o Rui Patrício vai destacar que a equipa terá de ter, de facto, muita atenção defensivamente. Boa tarde, em direto para a CMTV, Rui Patrício. Olhando para este grupo, há aqui, de facto, dois grandes tubarões neste grupo. Há, depois, também o Sporting e o Olimpiagos, que são duas equipas, naturalmente, fortes. Vê este jogo, com o Olimpiagos, como uma espécie de duas finais, uma vez que é, teoricamente, o adversário mais acessível? Sem dúvida que, dos três adversários que vamos defrontar, dois deles são candidatos a ganhar a Liga de Campeões. Então, sabemos que são equipas muito fortes. Agora, isto é uma competição onde todos queremos estar. Ou seja, e aqui na Champions não há jogos fáceis. E, para além de, também, termos de desfrutar desta competição, também temos de dar o nosso melhor. E, como o Sporting tem de estar nestas competições, em cada jogo, é para ganhar e para dar o seu melhor. E, seja contra o Olimpiagos, seja contra o Barcelona ou a Juve, é dar o nosso melhor para conseguir o melhor resultado que é ganhar. Porque é para isso que a gente vive, é de vitórias. E, a pergunta é, o Mechir, o Romano e Antônia, o equipos de todos os amigos. É, vocês são megas fúria, você, você acha que os действéis são megas fúria? Para nós, mas, para o Sporting, não queremos jogar para perder todas as matchas E se é melhor ou mais difícil, ou mais difícil, ou mais difícil Nós temos que ver cada matcha e ver porque nós vivemos com as linhas e para as linhas Eu penso que em cada ano que estejamos na Liga dos Campeões Vamos estar sempre melhor preparados, com os anos a passar Eu acho que também com a idade, seja em qualquer atleta, vai ser melhor E eu acho que estamos melhores este ano porque também temos jogadores mais experientes Jogadores que já jogaram na Liga dos Campeões Então sem dúvida que isso também é muito importante, ter jogadores com experiência nesta competição Agora, o mais importante é demonstrá-lo também dentro de campo E é isso que temos que estar focados em fazer Fazer cada um o seu melhor em prol da equipe O Patrício ia admitir que este Sporting está mais preparado do que a equipe Que disputou esta competição na época passada Eu recordo que o Sporting ficou em quarto lugar do grupo O que tinha Real Madrid, Borussia Dortmund e o Ege de Varsóvia Ainda assim, uma participação claramente aquém das perspectivas Tanto dos responsáveis dos meninos como também dos adeptos do Sporting Portanto, o Rui Patrício aqui a admitir que a equipe este ano está mais preparada Tem os jogadores mais experientes, inclusive alguns que até já ganharam esta competição Como Mathieu e Fábio Coentrão Portanto, a dizer-lhe do Rui Patrício que os jogadores têm a noção De que poderão fazer muito melhor este ano do que na época passada Uma vez que também a equipa do Sporting tem também que enfrenta nesta prova Um grupo de extrema dificuldade O Uruguay com o Barcelona Juventus E também esta equipa do Olimpíadas Uma questão agora do jornalista grego Fazemos um compasso de espera para que haja um microfone da sala Que se encaminha agora para o jornalista grego Estão que alguns, não muitos, nesta conferência de imprensa de divisão Estavam muito mais naturalmente assim É normal na divisão do treinador do Olimpíado Que fez há pouco o lançamento deste jogo E deixou também muitos ilusivos à equipa do Sporting E destacou os reforços que a equipa dos Leões foi de facto ao mercado adquirir Para também enfrentar não só o campeonato Mas também a salida dos campeões E naturalmente essa bunda do jornalista grego Direcionada para a qualidade do Olimpíados Que é que o Rui Patrício conhece do adversário de amanhã E o que é que espera deste jogo Também do ambiente no estádio Carasca a Quixão Sabemos que a equipa do Olimpíados Tem muito bons jogadores individualmente E tem uma frente de ataque também muito forte Agora, sabendo o que eles podem criar no jogo O mais importante é como nós vamos fazer para os parar Ou seja, o foco que temos de ter para estar melhor preparados E para fazer o que temos de fazer para os parar E isso sem dúvida que é o mais importante Agora em relação aos adeptos É isso que gostamos Nós gostamos de jogar em ambientes fervorosos Que é isso que quem está dentro do campo gosta de sentir E o Rui Patrício é ele que está de facto habituado A discutir grandes e grandes jogos europeus Mundiais também jogos de campeões A admitir que de facto o ambiente que os judeus vão criar Aqui no Arena Carasca a Quixão Será muito fervoroso Será um ambiente hostil Os judeus criam de facto um autêntico inferno Aqui no estádio do Olimpíados O Rui Patrício quer dizer que está preparado para tudo isso Ele que eu recordo e abre aqui um parênteses Para dizer que agora no jogo da Ação Nacional Diante da Hungria Também de facto lidou com um ambiente hostil Que os adeptos nunca descriaram E a seleção acabou por vencer esse duelo O Rui Patrício espera que o mesmo aconteça amanhã Agora com as cores do Sporting É um verdadeiro despreparado Para enfrentar esse tipo de ambientes Tal como a equipa do Sporting Com uma admitiu há pouco Já mais experiente e já mais preparada Para este tipo de desafios de grande importância De Liga dos Campeões Apesar da juventude do Poncello de Unido E agora mais questões para o treinador Jorge Jesus Primeira pergunta da imprensa portuguesa Já conhece este estádio Sabe bem o ambiente que se vive aqui Com 33 mil espectadores Bastante fervorosos como ouvimos Que armas é que o Sporting pode colocar em campo Para entrar com o pé direito Nesta edição da Liga dos Campeões? Bom, primeiro lugar Boa tarde a todos O importante O importante O importante Amanhã no jogo Como o Rui disse bem É verdade que o ambiente Pode ter alguma influência Em termos de motivação Para os jogadores do Olympiacos Mas também tem para os jogadores do Sporting Os jogadores do Sporting estão habituados A jogar com ambientes Com paixão Ambientes onde os adeptos Estejam sistematicamente com a equipa Mas isto também galvaniza Neste caso o adversário que somos nós E isso é importante Mas o determinante É a qualidade das equipas É a qualidade dos jogadores do Sporting No qual confiamos muito E no qual pensamos Que estamos amanhã No primeiro jogo Com a mesma confiança Que fizemos Quando tivemos nesta iluminatória Na Revenha De eu poder vencer aqui o Olympiacos Sabendo Que vamos passar por momentos de jogo Complicados Vamos ser apertados Mas isso faz parte Daquilo que nós Já pensámos Em termos de estratégia de jogo E portanto Acreditamos Que queremos dar o pontapé de saída Aqui na Grécia Com uma vitória Senhor Jesus Que foi questionado De facto Sobre o ambiente Que concluiu Uma vez que ele esteve aqui Ao serviço do Benfica Por essa derrota Na Liga dos Campeões Em 2013 Vitória Derrota pela margem mínima Por 1-0 Portanto Senhor Jesus Também conhece bem O ambiente que se vive aqui Neste estádio Mas a dizer Que a equipa do Sporting Está também preparada Para esse ambiente Mas também para em campo Sofrer com as dificuldades Do Olympiacos Jorges Aliás A legislação Vamos ser apertados Vamos ter que lidar com isso Mas também temos As nossas armas Para dar volta Às adversidades Neste encontro Portanto O senador do Sporting A garantir Que a equipa Está preparada Para enfrentar Todos esses desafios Todas essas adversidades Que naturalmente Vem encontrar no jogo Liga dos Campeões Aqui na Grécia Em Atenas O Olympiacos A melhor equipa da Grécia Desde há muito tempo 7 vezes campeão 44 títulos Na história Do clube E mais uma pergunta Para o treinador Do Sporting Aqui na Grécia Tem se referido Muito a este jogo Como sendo uma final Porque separam O Barcelona E os Juventus Numa parte do grupo E Sporting E Olympiacos Na outra Queria saber Se o Mr. V Desse modo O jogo E também O treinador adversário Há pouco Não estabeleceu Favoritos Neste jogo Inclusive Elegiou muito o Sporting Referindo até Que Os reforços Que este ano tem O transformaram Numa equipa Que antes seria mais Para o campeonato nacional E desta vez É uma equipa mais europeia Queria saber a sua opinião Sobre isto Sim Você fez-me várias perguntas Nós não vamos parar Não vamos parar O Olympiacos Dos nossos adversários Nós estamos numa fase Do grupo Estamos na Champions Já tive a oportunidade De dizer isto Quando Do sorteio Se quer estar com os melhores Tens que ter capacidade Para jogar com os melhores Independentemente Do nome deles Nós não olhamos Para o Olympiacos Assim Nós olhamos para o Olympiacos Como olhamos para o Barcelona E para a Juve Onde nós acreditamos Que temos todas as especialidades Quando tivermos Que já aconselha Com quem for De vencer o jogo E amanhã O sorteio Portanto Foi o primeiro O primeiro adversário Foi o Olympiacos É com esse pensamento Para além De Daquilo que o treinador De Olympiacos Disse Este treinador É um treinador Que conhece muito bem A equipa do Sporting Porquê? Porque ele treinava O Leeds Já um ano passado Quando nós estivemos Na Champions E portanto Ele conhece muito Como eu estava a dizer Muito bem A equipa do Sporting E portanto Tem argumentos Para dizer o que diz E penso que está Está a fazê-lo Com um conhecimento Muito profundo Duas Foram três Qual foi a outra? O favoritismo O favoritismo Na Champions Não há favoritismo Nesta fase de grupos Eu também não vou encarar Quando jogar Sporting Barcelona Que o Barcelona Seja favorito O favoritismo Vê-se dentro do campo Aí é que se vê Quem são os melhores E quem são os favoritos E portanto Adesia-me Brincar um bocadinho Se estivesse em Portugal Eu brincava um bocadinho Com o favoritismo A favorita Vocês sabem o que é Não é? Mas não vou brincar Estamos na Champions Ok? Mas penso que não há favoritismo Para ninguém E já estou isso também Aqui com uma brincadeira A parte a dizer Que não há de facto Favoritos Os jogos da Liga dos Campeões Também discurso Que tem adotado Ao longo da sua carreira A Liga dos Campeões Não há favoritos Todos os jogos São complicados Todas as equipas Têm um nível Para estar aqui E portanto O que se deve destacar De facto Desta resposta De Jorge Jesus É que o treinador de suporte Coloca o Olympiakos No mesmo nível De Barcelona E Juventus Portanto Para de facto Dizer e reforçar Que este jogo Não pode ser encarado De uma forma diferente Relativamente Aos outros dois Em que são claramente Teoricamente E a partir dos jogos Muito mais complicados Diante de dois tubarões O futebol europeu Que já se sagraram De facto Vencedores Desta competição Jorge Jesus Também a mostrar Aqui uma ambição Que ainda se calhar Não tínhamos visto Da equipa do suporte Na Liga dos Campeões A dizer que A equipa vai partir Para todos os jogos Para ganhar E portanto Mostrando o objetivo De se qualificar Para os oitavos De final Algo que não aconteceu Na última época Em que Jorge Jesus Era de facto Treinador do suporte E em que defrontou O Légia Precisamente treinado Agora pelo técnico Do Olympiakos Que também Naturalmente Por esse conhecimento Que já traz Na época passada De facto Conhece muito bem Esta equipa do suporte E há pouco Na conferência de imprensa De antivisão Deixou arrasgados E ilusões A equipa de Jorge Jesus Disse mesmo Que a equipa do suporte Pode jogar De várias maneiras Pode jogar Num ritmo Mais elevado Pode saber baixar o ritmo Pode jogar em postos De jogadores De altíssima qualidade Com muitas valias Com muita qualidade técnica E por isso A deixar de facto Muito ilusões A equipa do suporte Mas a dizer Que não há favoritos Tal como Jorge Jesus Disse aqui Aos jornalistas Há pouco Mais uma conferência Mais uma pergunta Aliás Para o treinador Jorge Jesus Sobre a questão De Piccini Ele que saiu No último jogo Diante do Feirense Se há de facto Alternativas Para o leirão Italiano Até taticamente A empresa portuguesa Sabe O Piccini No último jogo Lesionou-se E portanto Até amanhã Não temos a certeza Absoluta Se ele pode Pode jogar Tem duas hipóteses Se pode chegar Se pode ir para o banco E depois ser Uma segunda alternativa E as alternativas Temos a ele O jogo de Vila da Feira Deu-me Mais uma alternativa Do Bataglia Ser importante Para mim Saber Para depois Poder tomar Também Uma opção Uma não São duas opções Em relação A mais dois jogadores Deu-me O Piccini E Jorge A falar aqui Sobre Piccini Que se ele O jornado Do último jogo Diante do Feirense A Santa Maria da Feira Jorge Jesus A dizer Que ainda vai pensar De facto Em uma situação Deu-me Mas a dizer Que há Outras alternativas Como por exemplo O Bataglia O médio Que foi adaptado A lateral direita Na Santa Maria da Feira E que acabou Segundo as palavras O senador Para agradar Jorge Jesus E diz Que além De Bataglia O médio Que foi adaptado A lateral direita Está também Stefano Llistovski O lateral direito Que jogou também Neste mercado de verão Que ainda não foi utilizado Mas segundo Jorge Jesus Está preparado Para enfrentar Estes desafios Mais uma pergunta Para Jorge Jesus Uma pergunta Relativamente A base de 41 golos No Sporting 5 Esta época Faz hoje Um ano Que marcou O primeiro golo Ao semestre do Sporting As diferenças Que Jorge Jesus Pensa Que o avançado O holandês Adquiriu Sobre as suas ordens Neste ano Do Sporting Ter uma ideia Absoluta Do que é que Possa o Bassovski Nesta época Uma coisa Factual É que sabemos Que ele fez 34 golos O ano passado Se fizer o mesmo Fico super feliz Não quer que ele faça mais Se quer que ele faça igual Agora Que as coisas Possam estar Mais difíceis Em Portugal Para o Bassovski Naturalmente que sim Porque os adversários Também o conhecem melhor Mas ele também Tem uma vantagem Que também conhece melhor O campeonato português E portanto É um fator Que eu não tenho Uma certeza absoluta Para lhe poder responder Aquilo que eu posso responder E aquilo que eu gostava É que eu fosse igual Ou foi ano passado E aí já ficava satisfeito O desejo de Jorge Azul Já querer um Bassovski Igual Aquele que Encontrou Na época Passado O goleador holandês De facto De uma época Impressionante Ao serviço do Sporting A primeira No clube De Alvalade O jornalista A recordar De facto Um momento assim De abrável Que foi há um ano Que o Bassovski Fez o primeiro gol Ao serviço do Sporting Já leva Imagina-se 41 golos Com a camisola Dos aviões 5 Esta época Ele que marcou também O último gol decisivo Da equipa dos Leões Em Santa Maria da Feira Nessa vitória Que acaba também Por ser bastante Moralizadora Para este duelo Aqui em Atenas Diante do Olimpíaco O Sporting Com um arrancamento Também perfeito No campeonato Que é dar continuidade Na prova europeia E Bassovski Tem sido de facto Um elemento Impossível Na equipa De Jorge Jesus Uma questão agora Para um jornalista Em grego É impossível de facto Perceber aquilo Que se vai ser Perguntado Mas Jorge Jesus E agora Repito de facto Aquilo que disse há pouco Ele deixar de facto Rescados e elogios Ao avançado holandês Basso Doste Mas a dizer Relativamente ao lateral direito Não há Ainda a decisão final Sobre aquilo que vai apresentar Amanhã E dizer apenas Que há algumas alternativas Para a Tália O que vai ser Portanto Vamos ver o que vai acontecer Amanhã Certo A ausência de Fábio Contrão O lateral Que se lesionou Ao serviço da seleção Tem apresentado Alguns problemas físicos Neste início De época E que não será Opção para o jogo De amanhã Jonathan Silva Deve entrar No 11 Jonathan Silva Foi-te Atuar também Em Santa Maria da Feira Deve voltar A entrar Portanto Poderá Se repetir De facto O 11 Que venceu Esse jogo Em Santa Maria da Feira Por 3-2 Mas a não levantar O véu Sobre algumas questões Vamos ver Agora vir aqui A tradução Desta questão Ou seja Aquilo que o Jorge Já falou aqui Que há 3 anos Esteve aqui Ao serviço Do Benfica Mas quem venceu Foi o Olimpiakos Num jogo Que o Benfica Até se exibiu Num bom nível Mas acabou por perder Também nesta prova Da Liga dos Campeões Que recordações Exógenas Os têm Dessa altura E que E se pensou Nesse jogo Quando foi Sorteado o Olimpiakos No caminho Do Sporting São realidades Completamente diferentes O Olimpiakos É uma equipa Com outros jogadores O Sporting É o Sporting E aquilo que me importa Focar E analisar É o valor Da equipa Atual Do Olimpiakos Que é uma equipa Criativa Uma equipa criativa Do ponto de vista ofensivo Fortunes Cancelar Que nós conhecemos Muito bem Do campeonato português Seba Que a gente conhece Muito bem Do campeonato português Marém O DJ Que é um jogador Que jogava no Lédia Conhecemos todos esses jogadores E sabemos que Que o Olimpiakos Tem jogadores com fantasia No plano ofensivo E portanto É isso que me faz Lembrar A qualidade dos jogadores Do Olimpiakos E é isso Que nós Estamos aqui Para cada vez mais Conhecer o Olimpiakos E a partir disso Lançarmos O nosso jogo Amanhã Porque acreditamos Temos todas as capacidades Para fazer um bom jogo E vencer o Olimpiakos Os homens mais virtuosos A não querer fazer comparações Desde o momento Em que veio aqui Como treinador do Benfica Em que recordo Perdeu Não dizer que são realidades Completamente diferentes Equipas diferentes Naturalmente O Sporting é diferente O Olimpiakos também Muito diferente Mas com a mesma qualidade Jorge Jesus Palavras de Jorge Jesus Palavras de Rui Patrício Antevisão Do jogo De amanhã Diante do Olimpiakos Está feita pelo capitão E pelo treinador do Sporting O patapé de saída É amanhã 19h45 Aqui em Atenas